Você sabia que das cerca de 300 mil espécies de plantas que existem no mundo, aproximadamente 10% são comestíveis? E que destas 30 mil espécies de plantas comestíveis que existem em todo o mundo, consumimos menos de 200? Oi, meu nome é Camilo e estou aqui no Translab, em Porto Alegre, desenvolvendo vários projetos. Em agosto, estou oferecendo um curso único, Cultivo e Identificação de Plantas Alimentícias Não Convencionais. Você deve estar se perguntando, como posso diversificar o meu cardápio consumindo mais plantas alimentícias não convencionais? Algumas são difíceis de encontrar, outras estão a recém sendo introduzidas no mercado em feiras orgânicas em Porto Alegre. Então, se você quer aprender mais, vem comigo dias 5 e 6 de agosto, aqui no Translab. E aí 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 E aí